Nós voltamos a falar ao vivo com a repórter Lívia de Oliveira, que vai trazer mais informações sobre a queda do avião na região da Varta. Olá Lívia. Olá, boa tarde novamente. Há poucos minutos chegaram dois peritos aqui do Seripa, a PR545, onde aconteceu um acidente envolvendo um avião agrícola e uma Kombi. Esses dois peritos aí então são do Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos. Eles estão fazendo fotografias, fazendo medições também aqui no local do acidente, no distrito da Varta, onde seis pessoas morreram e outras duas permanecem internadas aí em estado grave. O trabalho aí da perícia nesse local deve durar aproximadamente uma hora e meia. Eles também devem buscar documentação da aeronave e também vão ouvir testemunhas e os responsáveis aí pela Viagro, né, que é a empresa responsável pela aeronave. Mais informações com detalhes vocês conferem no Jornal Tarobá, segunda edição. Voltamos com vocês aí do estúdio.